Oi gente, bom dia! Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu day after, contar, né, e mostrar como que eu tô revitalizando o meu cabelo ultimamente. Eu quis trazer esse vídeo porque foi uma sugestão de uma seguidora, ela comentou e falou Ana, traz a sua revitalização atualizada, porque direto eu trago a finalização atualizada, né? E aí eu vou dar algumas dicas pra vocês, mostrar pra vocês algumas coisas que mudaram. E é isso, se vocês gostam de vídeos assim, sobre day after, né, porque day after, gente, é aquele negócio Quanto mais dica, melhor, porque tem dica que o cabelo está lindo e maravilhoso, mas tem dica que parece que nada dá certo. Então, se vocês gostam de vídeos assim, né, cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos, ativa aí o sininho, fica sempre aqui no canal, né? A gente tá postando vídeo segunda, quarta e sexta, meio-dia, então mesmo que o YouTube não te notificar, você corre pra cá. Ah, e me contem aqui também nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. A primeira coisa que eu quero dizer é que essa finalização que eu tô fazendo, né, a minha finalização atualizada, se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, é uma finalização que me rende muitos day afters, né? Porque é uma finalização mais estruturada, então quem assistiu o vídeo percebeu, eu até falo isso no vídeo, que essa finalização me dá mais day afters, tô recebendo feedback de vocês também, né, de meninas que estão testando a finalização e estão realmente sentindo que dura muitos day afters. Hoje eu estou no meu terceiro day after, hoje é segunda-feira, eu lavei o cabelo sexta-feira. Olha só, eu vou revitalizar aqui com vocês, mas eu confesso que eu até poderia ficar assim sem fazer nada, mas tem algumas coisas que eu faço que ajudam a evitar que o cabelo fique mais com aquele efeito ressecadinho no decorrer do dia, sabe? Pra vocês terem ideia, como eu falei com vocês, eu lavoi o cabelo na sexta, no sábado eu não fiz nada, tipo assim, não fiz nada nem pra desencolher, porque quem assistiu também o vídeo, né, da finalização, viu que eu dei uma dica pro cabelo desencolher e ele praticamente não encolhe nada de novo, ó, ele tá bem desencolhido. Ontem eu fiz o truque de novo, mas o truque que eu fiz na sexta durou até, assim, sábado, o dia inteiro, até a noite. A noite eu fui sair, eu nem mexi em nada, não revitalizei, não fiz nada, assim. Então é realmente uma finalização que se mantém por muitos dias, tá? Se você tem um cabelo parecido com o meu, você vai sentir isso também. Então como eu falei com vocês, ó, o meu cabelo tá de um jeito que eu gosto. Só que na raiz que a gente percebe, ó, que fica mais seco, né, porque prendi aqui... Ah, e outra coisa, eu usei o meu cabelo só solto. Se eu tivesse prendido, feito um coque, um puff, aí era outra história. Aí teria que ser uma revitalização mais power. E se você quer uma revitalização mais power, eu vou deixar um vídeo pra vocês aqui nos cards. Um dia que o meu cabelo estava assim. Aquele dia que você realmente acha que não dá mais pra usar o cabelo solto e eu fiz essa revitalização. Mas essa aqui de hoje, ela tem uma coisa diferente que eu não costumava fazer muito. Aí eu tinha que bater esse papo aqui com vocês, porque isso faz parte de toda a lógica da revitalização que a gente vai fazer, né? Que é uma revitalização pra devolver mais brilho pro cabelo, devolver hidratação, maciez, né? Porque aqui, como eu falei, aparentemente tá show, né? Como a gente faz dedulizando, ele dura muito, pelo menos no meu tipo de cabelo. Então aparentemente eu poderia nem fazer nada, mas é mais pra manter e dar mais brilho. Uma coisa que eu estou fazendo muito e que eu não costumava fazer é usar muito óleo no cabelo. E aí o que que acontece? Se você tiver um encaixo mais aberto, né, um cabelo mais ondulado, isso não vai funcionar tanto pra você. Mas o meu cabelo suga muito o óleo, né? E não fica pesado no meu caso. Mas aí você vai ver de acordo com o seu tipo de cabelo. Como que eu peguei essa dica? Quando eu fiz escova no meu cabelo, gente, claro que quando você faz a escova, você não tem creme de pentear ali, né? Não tem nenhum outro produto assim que vai pesar no seu fio. Então eu ficava aplicando o olhinho e meu cabelo sugava muito rápido. Mas mesmo assim eu falei, gente, eu vou experimentar usar mais óleo. Então aqui eu tenho esse óleo reparador, que eu gosto muito. Mas eu também gosto de usar um óleo vegetal, né? Tipo um óleo de coco, alguma coisa assim. Não é o que eu mais costumo usar nos day afters, porque o óleo vegetal ele hidrata, nutre. Mas não é aquele que tem um cheirinho assim mais gostoso e tal. Então normalmente o óleo vegetal eu gosto de usar, aplicar um pouquinho antes de dormir, alguma coisa assim. Mas aí no decorrer dos day afters eu tô usando muito óleo reparador. Então eu começo aqui, ó, pegando aqui. Aí esquenta assim a mão e vou aplicando aqui em todo o meu cabelo. E aí, gente, eu vou concentrando nas partes que eu sei que o meu cabelo é mais seco, né? Assim, nas pontinhas e tal. E como eu falei, esses são truques que combinam com a finalização que eu fiz. Dependendo da finalização que eu tivesse feito, esse truque de ficar aplicando óleo, talvez não iria funcionar tanto. Porque o dedo liso, pelo menos o dedo liso no meu cabelo, não se desmancha fácil quando eu aplico um óleo fazendo isso aqui, ó. Mas dependendo da finalização que você fizer, se você ficar aplicando óleo assim, né, massageando, pode ser que atrapalhe aí o efeito da finalização que você fez. Aí é como eu falei, né, você pode usar o óleo que você preferir, se você quiser usar um óleo vegetal, um óleo liberado. Eu não sigo, né, as técnicas liberadas, então pra mim é tranquilo usar um óleo assim. Mas aí você vê o que se encaixa aí com a sua rotina. Pronto, ó, o cabelo já dá um brilho a mais. E já fica mais macio. E aí agora eu vou vir com o spray Renova Cachos. Se você quiser, você pode pegar uma misturinha de água com creme e tal. Eu gosto muito do spray Renova Cachos, porque ele também tem protetor térmico, se caso eu for usar secador mais. Como essa é uma finalização que dura muito o fator enrolimento, eu nem tô usando tanto assim o secador de novo, sabe? Mas eu gosto desse spray também, que ele tem uma consistência firme, assim, sabe? Ele não é só uma aguinha, eu sinto que ele dá uma renovada mesmo no cabelo, sabe? Aí eu aplico mais nessa parte aqui, assim, da frente, sabe? Numa, massagear. Tem uma outra... Opa! Ai, bateu a canto vila aqui. Tem uma outra revitalização que eu gosto muito também. Tipo fazendo o método COG, que é usando creme, óleo e gel. Tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar nas cartas pra vocês também. E aí, vocês perceberam que eu gosto de revitalizar o meu cabelo, tipo, partido assim, no meio, né? Porque aí depois eu consigo jogar pros dois lados e também porque eu sinto que se ele tá no meio, funciona melhor a revitalização, sabe? Eu consigo ver melhor o que que eu preciso revitalizar e tal. Aqui eu vou aplicar um pouquinho mais de óleo, gente. Se tiver, né, meu Deus? Tem. Aqui, ó, eu vou aplicar mais porque essa parte aqui do meu cabelo, ó, que fica tipo aqui no topo, ela é mais ressecadinha. O óleo, tipo, suga rapidão. E aí vou aplicando o spray aqui também. Outra dica que eu vou deixar aqui nos cartas pra vocês também foi de um spray caseiro que eu fiz pro Day After, que também é maravilhoso. É uma receitinha caseira, tem umas misturinhas bem legais. E sério, aquele spray é milagroso mesmo. Eu amo, amo, amo essa dica. Ou seja, tem várias dicas aí. Tem a dica desse vídeo, tem outros vídeos aqui que vocês podem assistir também. E aí vocês vão testando, gente. Tudo que vocês têm que ver, o que que vai dar certo pra rotina de vocês. Às vezes o produto vai dar certo, mas a técnica tem que ser diferente. Às vezes a técnica vai dar certo, mas o produto tem que ser diferente. Então vocês vão adaptando aí. E vai muito de acordo com o momento e com o efeito que você quer seu cabelo. No momento, eu tô gostando dele assim, né? Dessa finalização e tal. Mas pode ser que daqui a um tempo mude. E aí você vai vendo também como que você tá querendo seu cabelo no momento, sabe? Agora eu apliquei aqui um pouquinho na minha mão. E vou só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Em algumas mechinhas, sabe? Isso aqui no caso de ajeitar algumas mechas, né? Dar atenção pra algumas mechas. Eu vou fazer porque eu tô já no terceiro Day After. Mas se fosse o segundo, né? O primeiro Day After ali, nem ia mexer nisso não. E o bom de aplicar assim só o Renova Caixas, é que fica mais leve, né? É claro, você pode usar um creme, um ativador, mas só o spray fica mais leve. Acaba que não pesa também no cabelo, sabe? Pronto. Pronto, gente. Não vou mexer muito, até mexer demais. Normalmente eu só teria aplicado o óleo e dado uma borrifadinha aqui com o spray. E pronto. Agora eu vou esperar secar. E aí o que acontece? Como essa é uma revitalização que não molha muito o cabelo, porque outras aí que eu faço, né? Essas outras que eu indiquei pra vocês, são revitalizações que molham muito o cabelo. Então eu esperava secar um pouco e depois vinha com o secador. Essa daqui tá um pouco úmido, né? Mas logo, logo ele vai secar. Então eu vou esperar ele secar naturalmente. E volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Voltei. Já estou aqui maquiadíssima. Estava gravando outros vídeos. E deixa eu falar aqui do resultado final pra vocês. Como vocês estão vendo, gente, o cabelo fica muito brilhoso. E não fica pesado, apesar, pesado, apesar do óleo. Porque o meu tipo de cabelo suga muito rápido. Então eu pego aqui no cabelo, não tá, tipo, transferindo óleo, sabe? Às vezes tem vezes que a gente aplica óleo, que quando você pega, sua mão fica oleosa. E não fica assim. Meu cabelo já sugou todinho o óleo. Eu apliquei mais um pouco aqui, quando eu cheguei aqui no cantinho. E mesmo assim, não ficou pesado. Nem parece que é o terceiro day after. Parece que eu finalizei hoje, né? Mas como eu falei, né? A finalização conta muito. E essa finalização que eu tô fazendo ultimamente me rende muitos day afters. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de revitalização rapidinha. Sem usar secador, né? Algo mais prático aí pro dia a dia. A ideia é que vocês peguem a dica. E aí vocês podem ir adaptando de acordo com o tipo de cabelo de vocês. Com o jeito que o seu cabelo vai acordar. Testem e me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!